Vai Felipe, se você ganhar eu te dou todo o meu inventário Eu não creio Ele nem envelou Tem kit ali na frente Não, ta cedo, ta cedo Caraca, eu não creio nisso A CIDADE NO BRASIL faltamos 2 5 5 6 6 8 8 8 8 9 11 12 O cara vai fazer rush e loucoar que eu tenho pressentimento. Caraca, pior que é mesmo. Palácio pulou bomb. Caraca, era mesmo, véi. Joga junto, 2x1. Que é isso, clipeira? Deu pra ver, deu pra ver. Oxi, mano. Deu pra ver sim. O cara cheatou, hein? Deu pra ver sim. É B louca, né? Acho que é 3. Fudeu. Boa. Boa homozinho, caralho. Boa, clã. Boa, clã. Meu Deus. Acabou de plantar. Caraca, que susto, mano. Tem caverna e tem palácio. Acho que vai ser A, hein, clã? É, então. Ótimo, aqui do pai. 4. Tá bom. Nossa, eu to deu uma na cara, véi. É A, mano. É, é A. Presta atenção vocês dois. Para de conversar, mano. Ah! Ah! A ninja. O cara deu bala agora. Vai, Felipe. Se você ganhar, eu te dou todo o meu inventário. Eu não creio. Não, tá cedo, tá cedo. Caraca, eu não creio nisso. Opa! Caralho, mano. Meu Deus. Ah, mas não tava, véi. Eles deu um tipo verificagem daquela hora. Ah, falou que caiu, mano. Ótima vez ele caiu por quê? Né, tio Luiz, caindo? Ele falou que tinha um cara liga, aí ele foi gritar liga e puxou o fio. Ô, pensei muito que você ia ganhar. Nossa, também, véi. Se você ficasse agachado... Sabe quando você passou para a caixa de fogo? Se você tivesse ficado agachadinho com a smoke na mão, você ia ganhar, véi. Porque você ficou em pé, aí ele subiu ali no seu cabelo. É porque, tipo assim... Não, eu... É porque, tipo assim... Quando o cara me viu, é porque já tinha dado a música. Aí eu tava, tipo, preparando. E aí ia ter que usar logo, véi. É. Entendeu? Mas você é louco, jogou muito. Passou, Diogo. Passou no Diogo. Cete aí, é de costas. Cete aí, calma. O cara acha que eu não vi ele aqui, ó. Tem um dia em mulher? Ah, mano. O Paulo é um... Filha da mãe também, véi. Não, tava mais e um. Ó, aqui atrás. Quase, quase, quase. Já escutei. Escutei também. Caraca, mano. Já tomei, véi. Filha da mãe, véi. Filha da mãe, véi. O cara foi no fogo, louco. Troca de arma, troca de arma, troca de arma. Tá com mais bala, ó. É de uma torcida. Calma aí, que eu tô recarregando, véi. Vou bangar, tá? Vou bangar, ó. Vai, véi. Alp, se... Alp, caverna. Alp, caverna. Caverna, peguei, véi. Desistiu, pegou. Acabou esse comp, merda. Acabou não, bagulho é desistir do palco. É, desistir do palco. Não falo não, né? Desistir do comp, porque o palco... Caralho, mano. É, ele já, mano. Acabou essa merda. Vai tomar no co... Caralho. Passou, mano. Esses malucos também não falam nada, véi. É então, mano. Diagosto. Eu dei dois... Ótimo. Não dá pra ganhar. Era muito bug, era um peitado. Ó, de TR, é mais fácil jogar com a menos. Isso é até difícil, porque... Ótimo, tem a carta, ó. ...perde posição na defesa. Caralho, só doido. Caralho, só doido. Caralho, só doido. Mais um. Calma, viado. Vamos. Fakezinho. Caralho, pô. É, cara quebrou. Poxa, ele foi hoje, você até pô. Mas o cara não tinha quebrado ainda lá. O cara vai abrir a cabecinha, vai dar uma. Pareceu uma smoke. Tira a cara. Sai, viado. Sai, sai, mano. Que porra é isso? Não, mano. Que isso, teu cara. Oxe, ficou esse driftando por nada, véi. Que isso, mano. Suprima é esse, viado. Que isso? Que bala que eu dei, mano. Mercado. Mercado. Mercado tem um. Toma um HS. Só de tirar a cara. Ué. Morre não, esse é... Nossa, esse cara é horrível, viado. Muito ruim, mano. Ai. Morreu muito, viado. Boa, 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 boa. Scout. É, tem scout e... Cachorro. Que foi sim. L. 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 Pensei que ele nem me deu, mano. Ó, pensei que você smoke era minha, tá ligado? Tava me tampando. Caralho, esse p***. Ô, vamos comunicar aí que ele tá morrendo, pelo amor de Deus, véi. Ai, mano, eu tô te lutando com o time, véi. Primeiro o maluco colado é a cara. Ó, vou bangar, ó. Banguei. Cara, ele é até PK, véi. Vem de lado. CT aqui, deixa eu botar aqui. Tchau, mano. Ninguém comunica, ó. Tem dois aqui. Vou cuidar CPPC. Os caras vão trocar com cabecinha, mano. Que raiva, véi. Pô, mano, por que eu cair, time? Eu, tipo, fui plantar sozinho. Ninguém foi me dar cover, ninguém fez nada. Foi trocar com cabecinha. Vamos jogar safe. Eu bem já, tá? Eu bem já, tá? Cara, ligado. Eu vou tentar fazer bastante barulho B, aí você pega os caras rotacionando já. Eita, Felipe. O cara tava avançando o rato. Puxou a caverna. X-Smoke NILBA! Alp caverna, véi. Banga CT, banga CT. Banga CT. Não precisa. Prendeu o cara. Caverna alp, mano. Tem um L. Puxou a caverna, viado. Foi mal, não escutei. Outro caverna. Liga. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, senti isso. Ah, vamos botar onde? Tá default? Ali? Só tirar, só tirar a cara. Peraí, eu botar default não, tá? Pelo L. Vou pegar o caverna lá, mano. Não, mano. Tem um L. Boa, boa, boa. Vamos ganhar esses NILBA, mano. O cara vai avançar mesmo, pô. Espere aí, morre agora não, morre ainda não, morre ainda não, morre não. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, volta não. Vai, Felipe. Janela, não é esperto, gato. Tá vendo, Ian? Tá, mas... Quer que eu baixe? Não, 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 pode ficar perfeito. Ah, o cara esboou barato hoje. O jungle ou o chanela, rapaz? Vou bangar pra você comer, tá? Tá, mas tem quem que acha fogo. Tem cabecinha. Ô, barilho. Jungle, jungle. L, me baliga e impede. Mano, tem dois pra cabecinha. Tem dois aí. Tem outro. Pezinha, pai. Outra vansou B, velho. Tô mandado. Não, vansou B porque tá F, ó. As palas tá cavendo. Vamos meio. Tá cabecinha também. Boa. Nossa. Vou fazer a smoke. Ai. Boa, caralho. Agora esquece. Ih, caralho. Tô amantei caminhando. Jungle e caixa de fogo. Jungle e caixa de fogo. Jungle passou pra esquerda. Ai, varou, mano. Liga. Varou, velho. Varou. Ok, base. Caralho, se tomar uma guerra. Peguei duas liga. Ó, calma aí. Fica assim. Falti? Ninja. Tô morto, velho. Segura aí, ô. Roxo. Tá no Ninja. Tá cabecinha. 72. E o outro tá pro gelo, tá? Tá. Ele ia ficar revisando meio. Tem que ter calma ali, mano. Tinha só até que rasgado o bombe, velho. Eu tinha matado todos. Arma boa nessa porta, mano. Tinha só até que rasgado. Flashback out. Eeeh. Eeeh. Throw your flashback. Liga. Caralho. Abriu, velho. Ah... 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 Ah...